Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje, hoje, estaremos reagindo mais um, mais um episódio da nossa, da nossa, nosso, nosso quadro aqui do canal, né, só nosso, duplas lendárias, duplas lendárias, você vai estar se perguntando, como assim agarrar e roquilhão a dupla lendária, bom, o intuito de trazer o dupla lendária é o seguinte, a gente quer trazer duplas marcantes, ou seja, elas não precisam ser, tipo, unidas, mas, tipo, rivalidades também, entendeu, por exemplo, Batman e Coringa, É uma rivalidade super, super gigantesca, tá ligado, que a gente pode trazer, porque são uma, é uma dupla, eles formam uma dupla juntos, né, é uma dupla, é verdade, mas são uma dupla, então é a mesma coisa aqui do caso do Rock Lee e Gaara, só que dessa vez, vai ser os dois dos sete minutos, tá, a gente analisou bastante, tipo, com o feedback da galera, a gente meio que decidiu que ia ser esses dois, que são os mais marcantes, então, vai ser esses dois dos sete minutos, e é o seguinte, Nutella, ele nunca reagiu ao rap do Gaara, ele nunca viu, na verdade, ele nunca escutou, e eu, nunca viu um clipe, tá, então, vai ser, vai ser bom, vai ser uma experiência legal, vai ser uma experiência legal, eu espero que vocês gostem, e o que é que faz agora na tela? Deixa o like aqui, no vídeo, deixa o like pra ajudar a gente, se inscreve no canal, que vai ajudar também bastante a gente, deixa aquele comentário, aquela crítica construtiva, aquela sugestão de vídeo, diz o que você tá achando aí desse quadro, né, e é isso, sem delongas, let's go. Então é isso, bom, temos imagens, Nutella Gamesplayers. Oh my god, temos de verdade, véi. Três, dois, um, sabia que você… Como sempre, né. Tá baixo, tá? Tem que ser de descrição. É por isso que eu me sei de baixo, cara. Oi, pelvete do Sinescasio. Ui, nunca escutou, né? Quatro, não. Nossa. Cara. Ouviram os boatos de um ninja, de outra, alguém. Eita, velho! É, esse é bom! Shhh! Ai! Esse é bom, hein? Aham! Oi! Shhh! Oi! O cara do... Do Blast, cara absurda, velho! Não! É, era você! É, era o que dá pra mim! É, era... Ele ganhou essa pantalona, eu acho! É, é, é! Eu sei, né? É, é! É, é! É, é, é! É, é! É, é! É, é! É, é! Shhh! 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 E aí tá tudo assim. Matou por nada, velho. Mulho feio, velho. Vai, porra. Tome. Vai, quero que... Eu não paro o segundo. Nem que eu preciso e mata todo mundo. Você atravessa meu caminho. Oi. Oi. Meu nome é Gara do deserto. Aberração da natureza. E você é minha presa. Não adianta correr. Vai morrer. Gara deserto. Gara zumaque. Nossa. Eu não sei se muda. Acho que muda as letras. Não sei. Será? Ou repete? Acho que muda. Sempre muda. É. Eita. É, mudou. Nossa. Muda. Agora que fica bom. Nossa. Que eu gostaria de amarrar em seus pescoços. Sem sofrer um arranhão. Implorar vai ser em vão. Eu não tenho compaixão. Vou te esmagar no caixão. Sasgui, sede o medo e se esconder. É. É. Tem que ser um arranhão. Tá ligado? Que mano. Tem que ser um arranhão. Tem que ser um arranhão. É, engaração do ódio. Ui. Eu só quero lutar. Eu só quero lutar. Eu só quero lutar. Eu só quero lutar. Tem que ser um arranhão. 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 Minha razão de viver. Matar. Você deve ser meu caminho. É em vão. No cemitério. Continua com o nosso centro. Meu nome é Gara do deserto. Gara do zolaque. E você é minha presa. Não adianta a correr. Se morrer com o cemitério. Ah. Que bom de barulho. Acabando com o vermelho. Eu sei que o cabelo vermelho é azul. Mas não é. Será? Nada. Nada. Mas Karen também não era da vela da folha. E ela é o zumaque. Ela é confirmada que é o zumaque. Um ponto. Análise. Análise. Trae o zumaque. Era. Era. Zumaque também. Também era da vela da areia. Será? Você também. Ele era da vela da chuva? Confermado? É. Sim. Eu acho que é confirmado. Comentem aí. Se você realmente acha que eu tomei Naruto. sei lá descobriu poder comentar né agora isso pra mim esse é o melhor não é o que é o melhor não é o que é o melhor mas que você vê esse casco questão de mano sei lá deve ser um 6 milhão de fusão da soma 25, nossa, é quase essa quase, mas a galera comenta muito desse, desse pessoal é escondível, tá ligado? sei, nunca tive habilidades de suficientes Ui, não Ah já já, essa parte é agora, essa, criança Ah já que tem essa aí, só não sei contar, não sei contar Não valia nada Ui Ui Na moral, rock ele é o posagem mais do seu treino É melhor Um sonho Mas todos viram que eu não conseguia ser tão soco Então juntei minha força e juntei de novo E novamente essa luta, né? Não, uma cobra E fiquei no topo Gai-seitsu falou pra eu tirar os pesos do corpo Fiquei melhor quando ninguém me viu E você pode tocar Mas quanto mais eu bati ele E nem vencendo e parta, nunca vou parar Gabriel velho E eu não sei É uma característica de mim, né? Sim, a gente perde muito. Oh! Oi! O que foi isso? O que foi isso? Não é muito bom, mano. Toda vez que a gente escuta é uma... Sei lá, uma... Só falta, mano. Inclusive, Gabriel, ele canta o rapido Madara, velho. Tem espiritual, pessoal. É, só pode fazer a pena. Ixi, essa parte foi triste demais, velho. É um vento pra você, cara. É, garante. Eu aprendi, com gás e sem energia. Eu aprendi, que amanhã tenho que ser mais forte que hoje. Se eu fizer mil flexões, eu vou ter que dar dois mil saltos. Se eu der dois mil saltos, três mil vezes vou bater. É, mano, uma história... É, garante. E vou lutar por todos que eu tenho medo de perder. Quando mais eu tentar, eu sei que eu vou conseguir. Eu também acho que... Mas eu gosto mais de Gai do que dele. É, o pai dele, né? É. Não, eu não sei. Que um fracassado pode se tornar ninja aleitário. Somente quando sai junto. Eu serei o maior ninja desse mundo. Tipo, a história é que ele é marcante, tá ligado? Mas assim, é de Gai. Não sei, talvez seja um pouco mais. E já olha aí, ó. Rap do My To Guy. Nossa, esse é... O ninja mais forte. Aí, ainda não posso ver esse, né? Ainda não, ainda não. Esse é um rapido toda vez que eu escuto, mas toda vez. Então é isso, né? Quem sabe no futuro, né? Quem sabe, quem sabe. Quem sabe, né, velho? Reagindo aqui pela primeira vez. Eu não posso ainda ver, porque eu não cheguei nessa parte de ver. Então, enfim. Ó, sem mais delongas. É, não sei lá. O que eu gostei mais de qual? Seja bem sincero. Eu gostei mais do Rock Lee, eu acho. Foi mais do Rock Lee. Eu acho, mano. Pra mim, a história é que o Rock Lee leva também. E em questão de qualidade, eu acho que tá me voando do Rock Lee. Pesa, né, velho? Também vou de reclamar. Pesa demais. Pesa, pesa, pesa. Não tem como não pesar. Mas aquela parte lá do rap do Gaara que ele fala, se você tivesse ido pro mal, também seria assim, mano. Sim, ali arrepia, ali arrepia. Mano, porque, tipo, ela entra muito verdade, né? Muito bom, muito bom. Sim, sim. Bom, dá pra dizer que a gente analisou, né, os dois trilhos e a gente escolheu qual era o melhor. E, assim, pra gente, claro, né? Vale lembrar, né? Defensores de Gaara, fiquem calmos. Então é isso, né? Fã-bóis de Gaara. E o vídeo vai ficando por aqui. Na cara de Nutella tem o quê? O vídeo anterior a este, uma recomendação nossa pra você. E aqui embaixo tem uma bolinha que você clica, se inscreve no canal, ou um botãozinho vermelho. Se você sair do vídeo, clica e deixa o like, se inscreve no canal, no botãozinho vermelho, ajuda muita gente. Manda nesse vídeo pro seu melhor amigo, fazendo uma crítica construtiva. Então é isso. Falou, falou e... Tchau. Tchau.